Maravilha, uh, delícia, hum, aí, foi mais ou menos assim Eu dei uma ideia na mina, se ela gostaria de me ter A gata me respondeu e eu que só me prendo para saber Eu balancei aquela roseira e ela se amarrou de montão Então ela espalhou na mangueira que me ter é muito bom Quero ouvir, vamos lá Me ter é muito bom, me ter, me ter é muito bom A gata me disse que me ter é muito bom É, me ter é bom, me ter é muito bom A gata me disse que me ter, me ter, me ter, me ter Ah, ah, a gatinha que é nhanhá Ah, ah, ela vai desenrolar Ah, ah, a gatinha que é nhanhá Ah, ah, ela vai desenrolar De maio, Havaí, Pink Holiday Top, Costa Blanca, Capri, Palácio do Rei Flash, snob, mirante, Omaha É só fechar a porta, eu boto o bicho pra pegar Porque me ter é bom, me ter é muito bom A gata me disse que me ter é muito bom É, me ter é bom, me ter é muito bom A gata me disse que me ter, me ter, me ter, me ter Ah, ah, a gatinha que é nhanhá Ah, ah, ela vai desenrolar Ah, ah, ela que é nhanhá, ela que é nhanhá Ah, ah, ela vai desenrolar Havaí, Holiday Costa Blanca, Palácio do Rei Snob, Omaha Fecha a porta, eu boto o bicho pra pegar Porque me ter é bom, me ter é muito bom A gata me disse que me ter, ai, é bom demais Me ter é bom, me ter é muito bom A gata me disse que me ter, um, delícia Maravilha Delícia Demolou Vai menina